Mais um vídeozão aqui no canal ProLife 21, estamos a bordo do Goleta, né cara, o tão famoso aí, Goleta 1.0, que parece 1.6, esse aqui é o cara. Galera, hoje eu vou falar de um assunto aí muito importante, cara, vou falar de um assunto muito importante, que é o que ProLife? Galera, é direção defensiva, é isso aí, já é um assunto que eu tô querendo atrasar há um tempo e é um assunto também que a galera pede muito aí no canal. ProLife dá dicas aí de direção defensiva, o que a gente pode estar fazendo pra melhorar a segurança no trânsito, isso e aquilo. Bom, nesse vídeozão aqui eu vou falar pra vocês essas coisas, beleza? Cara, são dicas muito importantes e são dicas de fato, que te ajudam a prevenir alguma coisa aí que pode acontecer de errado no trânsito, tá bom? Bom, o que é direção defensiva ProLife? Fala pra gente, galera, direção defensiva é basicamente uma prevenção, você dirigir o carro prevenido, né, cara, pra você estar atento a qualquer coisa que possa acontecer. Aqui eu vou falar mais um pouquinho disso pra vocês, tá bom? Mas é a melhor forma de você dirigir, uma forma conservada de você dirigir e com segurança, tá bom? Então aí é uma forma que vai estar prevenindo, tá? Bom, é, cara, eu vou contar uma situação pra vocês que aconteceu esses dias comigo, que me chamou atenção também pra mim trazer esse vídeo aqui pra vocês. Que foi o que proLife? Galera, é, ontem eu tava saindo, né, só que aí o que acontece? Tinha uma combinha aqui sem parada e de trás dessa combinha saiu uma bola pro outro lado da rua, pro lado aqui da esquerda aqui. Aí eu pensei, cara, se sair uma bola pra lá, já já alguém vai lá buscar essa bola. Galera, e não deu outra, e não deu outra. Aí que você usa a direção defensiva, né, cara? Porque você vê uma situação, bom, a bola foi pra lá. Se a bola foi pra lá, provavelmente alguém vai sair dali, provavelmente é criança que não tem noção, vai sair dali correndo e vai pegar a bola aqui. Aconteceu exatamente o que eu tava imaginando. A criança saiu, ela até olhou pra cá, só que ela já saiu correndo olhando. Então, quer dizer, se estivesse passando um carro ali que não tivesse noção, o cara que não tivesse noção de direção defensiva, o cara provavelmente iria atruperar a criança, porque ela não iria conseguir passar, porque ela já passou correndo olhando pra lá. Então, quer dizer, não adiantou nada olhar, porque já tava correndo. Enfim, rapaziada, a direção serve pra evitar essas coisas. Pra prevenir essas coisas aí. Essa situação aconteceu comigo bem clara, cara, uma situação sinistra, né? Que é bom ficar ligado, é bom ficar atento, tá bom? Vamos lá, então. Dicas aqui que eu vou dar pra vocês. Galera, sempre mantenha distância, uma distância boa do carro da frente. Isso aí é uma coisa que eu sempre falo também nos meus vídeos, porque você ficar colado atrás de um carro, cara, pode acontecer alguma coisa que ele tenha que frear rapidamente ali. Passou um cachorro ali agora, galera, passou um cachorro aqui agora, olha isso. Tá vendo? Vamos dizer, pô, tô colado num cara, aí o cara dá um susto com o cachorro, freia, pum! Aí quem tá atrás dele, eu tô atrás dele, tô colado nele, vou porrar a traseira do carro. Então, quer dizer, mantenham uma distância segura. Vocês viram a situação ali agora. Um cachorro atravessou na pista. E isso pode acontecer, tem vários cachorros por aí, galera. Qualquer momento, um cachorro pode passar pra cá e você tem que estar na velocidade da via, você tem que ter uma resposta, tá bom? Então aí, distância. Distância aí é uma dica que eu dou muito importante pra vocês. Mantenha sempre a distância do carro da frente, beleza? Outra coisa aqui, cara, que é uma coisa que todo mundo tem que ficar ligado, porque é questão de fato de segurança, é a manutenção do carro, irmão. Não adianta nada você manjar das coisas e teu carro tá ruim, cara. Pneu do carro tá ruim, freio do carro tá ruim. Você precisou do freio, brecou com tudo, estourou o mangote. Quer dizer, o carro não vai parar, irmão. Você vai porrar na traseira do outro carro. Então, a manutenção do carro é primordial, cara. Você tem que dar uma atenção aí específica pra pneu. Como eu falei, dá uma analisada nos mangotes, burrinho de freio. Na manutenção do carro ao todo, tá, galera? Assim, por completinha, pra não ter nada de errado. E é uma coisa que eu costumo falar pra galera. Cara, conheça seu carro. Você tem que conhecer seu carro. Você tem que conhecer seu carro. Porque você tá ali no dia a dia com ele. Mas beleza, você nunca vai esperar que você vai ter que tomar uma atitude drástica assim com ele. Vamos supor, frear aqui bruscamente. Então, o que eu recomendo pra galera? Cara, vai pra um lugar isoladinho. Dá um pisão forte no freio. Conhece o carro, saiba o limite do carro. Dá uma esticadinha, dá uma acelerada. Porque muita gente tá com o carro ali no dia a dia. Mas fica bem ali, tranquilão, bem conservador. Mas é bom, galera. A gente testar o carro. Pra gente saber os limites que a gente pode chegar com ele, tá? Então, cara, na minha primeira vez que eu freio bruxo. Que esse carro é freio numa situação que... Que não era recomendável. Mas eu falei, vou testar. É, eu tava numa distância boa do, assim, do outro carro da frente. Tava meio que chovendo, né? Tava chovendo, o chão tava molhado. E eu pisei com tudo. Eu falei, cara, tá de uma distância tranquila. Eu tô sozinho no carro. Beleza. Freei com tudo, galera. Nessa que eu freio com tudo, irmão, a roda travou do carro. Tomei um susto. A roda travou. Tomei um susto. O carro foi deslizando. Eu sem controle do carro. Sorte que eu tava numa distância boa. Porque senão ia porrar no carro da frente, né? Então, assim, testa o seu carro, cara. Vai testar. Conheça o seu carro. Porque isso aí, irmão, é fundamental você conhecer o seu carro, tá bom? É, bom, outra coisa aqui. Outra dica aqui do ProLife. Galera, se liga nas dicas, cara. São dicas muito importantes, tá? É, outra dica aqui que eu vou falar pra vocês também. Ultrapassagem. Vocês estão vendo, cara, que eu vejo direto isso acontecer. Direto. Mas direto, galera. É, né, né? Porque é direto. Ó, tem uma van ali. Eu não tenho visão da van. Aí eu corto pra cá. Sendo que a van para toda hora. Fora que ela fica resmungando aqui. Aí o cara que não tem visão da van, corta pro lado e já vai voado. Aí a van tá parada. Aí, irmão, ó. Porra na van. Muitas vezes acontece quando tem ônibus na frente também. Aí a galera vai cortar pro lado. Aí tem uma van parada, que nem a van parou agora. Que nem a van parou agora. Olha lá, ó. O cara parou atrás da van lá, ó. Tá vendo? Viu o cara da van lá? Ele tá reclamando. Não sei nem por que ele tá reclamando. A gente tá vendo lá, ó. Quer dizer, van para em tudo que é lugar, irmão. Então você tem que ter muito cuidado. Vai desviar? O que eu faço quando eu vou desviar nessa situação? Ó, ônibus parado. Os carros ficam tudo parados atrás, ó. O que eu faço nessa situação? Eu jogo a seta. Eu venho pra cá. Eu dou uma olhadinha. Se tiver livre, eu jogo o carro. Beleza? É assim que eu faço. É assim que eu recomendo. Caso você precise fazer uma ultrapassagem nessa situação aqui, tá? E se for ultrapassar em Brasil, em estrada, cara. Pensa aí muito bem antes de fazer a ultrapassagem. Vê o giro do motor. Vê se você vai ter condição de fazer a ultrapassagem. Se o carro vai ter fôlego pra fazer a ultrapassagem. Porque, galera, às vezes a gente tem pressa no trânsito, irmão. Mas, ó, é questão de segundos. A gente pode perder a vida, cara. É muito importante. Galera, ó. Sempre use cinto. Porque, ó, olha só. Olha o que acontece se eu bater agora, ó. Ó, ele trava. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó, ele trava. Então quer dizer, cinto de segurança, galera, é muito importante. Usem isso, tá? Isso foi feito pra usar. Eu já vi, cara, pessoa que tem aqueles carros que ficam bipando, colocar o cinto de segurança engatado aqui e ele sentar aqui e o cinto tá aqui no banco. Eu, caraca, não acredito. O cara não tem amor pela vida dele, né, cara? O cara botou... Não, vocês entenderam o que eu falei? O cara botou o cinto aqui. Botou o cinto aqui. Deixa eu tentar simular aqui pra vocês. Ele botou o cinto. Vou simular aqui rapidinho. Deixa eu só vir pra cá pra essa pista. Ele botou o cinto. Ele sentou aqui, só pro carro parar de bipar. E ele sentou aqui. Eu, meu Deus do céu, vi essa cena e eu, caraca, irmão. Felizmente, isso aí é realmente uma coisa que acontece por aí. Outra coisa que eu queria falar pra vocês também. Galera, cara, tempo. Fiquem ligados, fiquem ligados. Em questão de tempo chuvoso. Eu já falei isso pra vocês também. Eu já dei essa dica pra vocês. Cara, em tempo chuvoso, irmão. Aquele chuvisco é a pior coisa que tem. Por quê? Aquele chuvisco não é capaz de lavar a rua de fato. E vocês sabem que tem óleo pra caraca aí na pista. O que tem mais é óleo aí na pista, cara. Então, quando desce esse chuvisco, esse chuvisco não é capaz de limpar a estrada, de limpar a rua. Então, fica muito perigoso. Se for aquela chuva forte pra caraca, bem forte, ela já vai limpar a pista. Mas aí você reduz a velocidade porque pode ter poças d'água e acabar causando aí uma aquaplanagem, tá? O que é muito perigoso. A aquaplanagem é quando você passa numa poça d'água e você perde o controle do carro, irmão. O carro vira, o carro gira, o carro capota. É perigoso demais, tá? Bom, uma outra dica também, cara, que eu dou aqui pra vocês, direção defensiva, é uma coisa que eu adotei, tá? Que eu adotei desde a autoescola que eu aprendi lá. Eu sempre fui muito atento, galera. O meu instrutor também foi bom, cara. O meu instrutor foi bom. Então, ele falava, Gabriel, olhe sempre no retrovisor, cara. Foca nos retrovisores. Você tá aqui, mas, cara, foca nos retrovisores. E eu já criei esse hábito. Cara, em 10, em 10 segundos eu olho pro retrovisor. Até menos, na verdade, cara. Em 10, em 15 segundos, em 5 segundos eu fico olhando pro retrovisor. Por quê? Porque eu sei o que que tá acontecendo ao meu redor. Galera, é que nem um cara falou nos comentários esses dias aí que eu gostei que ele falou. Ele falou, ProLife, realmente, cara, o carro, ele é uma extensão do nosso corpo. Então, a gente tem que ficar bem atento aos pontos dele, cara. Então, você vê, regula o retrovisor direitinho, fica ligado, ó. Agora, eu já sei que só tem um Sandero atrás de mim. Se eu quiser jogar pra cá, eu já sei que eu tô tranquilo. Ninguém vai me matar aqui no ponto cego. E outra coisa que eu dou pra vocês também. Pra você não ter esse problema de ponto cego, cara, sempre... E que já me salvou muito, tá? Já me salvou muito isso aqui. Sempre que você for jogar pro lado, muita gente só olha o retrovisor ali. Eu costumo olhar o retrovisor aqui, esse retrovisor ali, e costumo dar uma olhadinha pra trás pra eu pegar esse campo ali, porque muitas das vezes o carro fica no ponto cego ali. Eu costumo fazer isso aqui, ó. Muito rápido. É coisa que parece demorada, mas não é, galera. É uma coisa muito rápida. Então, olha assim, ó. Sei que o Sandero já tá passando aqui, tá? Então, ele vai... Só tem ele atrás de mim, não tem mais nenhum carro. Então, quer dizer, galera, essas são as dicas que eu dou aqui pra vocês. São dicas importantes. E são dicas que falem, cara, eu tenho que trazer isso porque realmente isso salva vidas, cara. A gente tá falando de vidas aqui, tá? Então, isso salva vidas. Então, é uma informação super válida, tá bom? Então, é isso aí. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, abasso o like com tudo. Vejo vocês no próximo vídeo. Eu vou clicar no canal pro live. Até a próxima. Fui, é nóis! Beijo!